Oi amigas, estamos aqui numa decisão, tem tanta uma decisão de que filme assistir, nesse sábado chuvoso que vai ficar muito frio, muito frio. Vou provar pra vocês. Alexa, quantos graus tá? Boa tarde, Andromela Loura. No momento, está fazendo 14 graus Celsius. A noite, a mínima será de 7 graus. Um pouquinho frio, então, entendeu? Aí tá o Bud aqui, o Bud aqui, o Guilherme ali olhando alguma coisa, pra comprar sempre, né, na Shopping, umas coisas bem, que a gente testa aqui, inclusive tem aqui no canal, tem vídeo testando. Ai, mas hoje dá uma preguicinha, não dá, só que sábado, eu acho que é o melhor dia do final de semana, porque, tipo assim, ainda tem domingo, quer dizer, sexta é o melhor dia, né, porque daí tem sábado e tem domingo ainda. Não sei, estou um pouco confusa. Você me bota nos comentários assim, ah, eu acho que é sexta, sábado e domingo, entendeu? Ah, e descobri também, pelo vídeo de ontem, que mais, ontem não, antes de ontem, que mais pessoas escutaram aquele barulho que deu, aqui em Blumenau. Só que ninguém sabe do que que é, e tentaremos descobrir, não é mesmo? Então tá bom.